O cooperativismo cresce quase 13% no Rio Grande do Sul. Faturamento total do setor chegou a 28 bilhões de reais. EPTC faz ação com ciclistas para uma circulação mais segura na capital. Dirigentes municipais debatem em Porto Alegre política nacional de cultura. Boa tarde. O cooperativismo gaúcho faturou o ano passado 28 bilhões de reais. O resultado financeiro rendeu para o Estado 1,5 bilhão de reais em impostos. Os números do setor foram apresentados hoje em um café da manhã. O agronegócio foi o setor com maior crescimento no sistema cooperativista gaúcho, faturando quase 19 bilhões de reais no ano passado. O montante representa um aumento de 18,17% em relação a 2012. Também o ramo do crédito apresentou um crescimento de 11% no mesmo período. O faturamento chegou a 3 bilhões e 900 milhões de reais. Temos 2 milhões e meio de associados. Crescemos diariamente 710 sócios por dia útil. O crédito puxa esse número para cima, com 500 novos sócios diariamente. Isso representa 50 e poucos por cento da população gaúcha diretamente linkada ao cooperativismo. Também foram destaque em 2013 as cooperativas das áreas de infraestrutura e saúde. Os dois setores faturaram 4 bilhões de reais e geraram mais de 12 mil empregos diretos. Ainda na área da saúde, o setor prevê a construção de um hospital em Porto Alegre para até 300 leitos. O complexo, que ficará instalado no bairro Humaitá, ainda depende da liberação dos órgãos competentes. Viria a suprir as necessidades de todas as cooperativas do interior do estado, que numa emergência, num evento maior, eles já têm os aviões que fazem as UTIs móveis. Então, o transporte viria de encontro a esse hospital com uma rapidez de cobertura, visando a vida do paciente. Para o ano que vem, a Ossergs projeta o mesmo crescimento registrado no cooperativismo em 2013, que foi de 12,85%. Já o principal desafio, afirma o presidente, continua a ser o jovem no meio rural. A agroindústria é o fator que mais agrega renda, é o fator que mais segura o homem do campo, o jovem principalmente, a família, com trabalho, seja na própria planta agroindustrial ou no manejo de produtos voltados ao mercado interno e à industrialização, fazem com que ele permaneça no campo. Ele permanece no campo que tem trabalho e renda. O Rio Grande do Sul possui registradas 1.041 cooperativas. 40% delas estão em Porto Alegre, região metropolitana. Com o objetivo de orientar os ciclistas para uma circulação mais segura, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC, realizou na manhã desta quarta-feira uma ação para a educação no trânsito na capital. A abordagem ocorreu no cruzamento da Ipiranga com a Beira Rio, próximo ao Parque Marinha do Brasil. A ação faz parte da Semana de Educação para o Trânsito e quer conscientizar os ciclistas sobre uma circulação mais segura nas vias da capital. Dos 121 acidentes registrados com bicicletas nos primeiros seis meses do ano, três tiveram vítimas fatais. O objetivo da ação é levar esse número a zero. Para isso, é preciso atenção no trânsito e equipamentos que garantam a segurança da bicicleta e do ciclista. Existem dois tipos de equipamentos, existe do equipamento da bicicleta e do ciclista. Os do ciclista, que embora não sendo obrigatório, mas é muito importante, capacete, óculos, luva de proteção, roupa também, vestimentas claras que possam identificar de longe, isso com certeza vai fazer a diferença. Para a bicicleta, é o espelho retrovisor, que é obrigatório, os reflectores nas rodas dianteira e traseira, e também na parte de trás e da frente, os luminosos ali, são equipamentos obrigatórios. O agente lembra que a bicicleta é considerada um veículo de propulsão humana e, portanto, está sujeita às mesmas leis de trânsito dos demais. Ele também chama atenção para os erros mais comuns entre os ciclistas e que são os principais motivos de acidentes nas ruas. Um ciclista andando contra a mão, por exemplo, que é totalmente inadequado, não obedecer a sinalização em geral. Quem não é um bom ciclista e admite isso é o aposentado Jorge Baques. Embora ande de bicicleta todas as manhãs e saiba da importância dos equipamentos de segurança, ele abre mão do capacete por uma questão de conforto. Sorte dele que nunca se envolveu em acidentes. Eu passo sinal fechado, eu abuso, então eu não sou consciente. Acidentou? Não, nunca. Nunca, para não dizer, uma vez eu caí da bicicleta, mas de babaquice. O Rio Grande do Sul recebeu 14 milhões de reais do governo federal. Os recursos servirão para minimizar os efeitos das recentes enchentes em diversos municípios do estado. Do total transferido, 11 milhões são para ações de resposta e restabelecimento de serviços nas cidades atingidas. O restante da verba será encaminhado para o aluguel social, que vai assegurar moradia às famílias desabrigadas. Segundo o último balanço da Defesa Civil do estado, 2.109 pessoas ainda estão desalojadas e desabrigadas no Rio Grande do Sul. Veja a seguir. Eleitorado gaúcho cresce mais de 5%. Eleitorado gaúcho cresce mais de 5.109 pessoas ainda estão desalojadas no Rio Grande do Sul.